E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê eu parei de utilizar o aplicativo Mi Fit na Mi Band 6 e porquê eu utilizei agora o aplicativo Notify Features Fire Mi Band. Além de muitas funcionalidades a mais, há diversas vantagens aí, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa configuração e todas essas vantagens e novas funcionalidades que vocês vão conseguir fazer na sua Mi Band. E antes de mais nada, só pra explicar, depois de umas últimas atualizações na Mi Band 6 parou de funcionar a integração entre dois aplicativos com a Mi Band 6. Então hoje você só pode utilizar o aplicativo Mi Fit e cortou diversas funções que a gente tinha em aplicativos terceiros como o Google Maps, o modo banho, trocar as watch faces, responder mensagens de WhatsApp, Telegram e muito mais. Eu vou mostrar aqui pra vocês primeiramente todas as funções a mais que a gente tem no aplicativo Notify e depois como vocês fazerem a configuração da Mi Band 6 no aplicativo Notify sem o Mi Fit. Não é complicado, mas precisa de um passo a passo pra vocês fazerem. Vamos lá! E eu vou colocar aqui a telinha do Android e vou mostrar pra vocês primeiro as funcionalidades. Olha lá! Já tá configuradinha aqui, ó. Mi Band 6, bonitinha. Consigo trocar aqui as watch faces aqui embaixo. Como vocês podem ver, vou selecionar qualquer watch face aqui só pra gente fazer esse teste. Olha lá! Dava erro quando a gente ia fazer a sincronização. Aqui, ó. Tá sincronizando, como vocês podem ver. Tem 0% ainda. Mas, ó. Deixa eu pegar aqui a Mi Band, ó. Tá aqui, ó. Tá sincronizando. Não está dando erro, ó. Já dava erro na hora. Falava que não era possível, que tinha que atualizar o firmware. Mas, vamos lá. Vou dar um corte aqui e já vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Terminou. E mostrar aqui pra vocês. Watch Face sincronizada. E vamos lá rapidinho, ó. Vamos ver as funções a mais que a gente tem no aplicativo Notify, ó. A gente pode configurar o Google Maps. Ainda não tá aqui. Posso fazer um vídeo futuro aqui, como fazer a configuração passo a passo. Já tem lá no canal, mas acho que tá desatualizado. Eu vou fazer aqui, mas você pode configurar o Google Maps na Mi Band 6 de vocês. Pode responder aqui, ó. Respostas rápidas. É pra poder responder WhatsApp, Telegram. Pode até responder um Instagram, Facebook. Aí, você... Uma pessoa te mandando uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp. Você, na telinha da Mi Band, consegue responder essa mensagem. Não consegue responder qualquer mensagem, né. Você tem que pré-configurar diversas mensagens. E aí, você seleciona a que você quiser e pode enviar. Isso aí, também vou mostrar pra vocês. Mas aqui, também, temos como configurar a Alexa. Aqui, alarmes inteligentes. Aqui, é uma coisa que tinha parado de funcionar. O alarme inteligente é um algoritmo independente do Mi Fit. Que vai fazer assim, ele tá fazendo a monitoria do seu sono. Ele vai ver o melhor horário pra te acordar. Você vai, por exemplo, acordar às 7h30 da manhã. Você pode programar o alarme inteligente pra ele começar a verificar entre 7h e 7h30 da manhã. Pra te acordar esse melhor horário. Quando você estiver com sono mais leve e você acorda de forma melhor. Isso funciona somente no Notify. Além de sincronizar o calendário. Tem o modo chuveiro que você pode ativar pra tomar o banho com a Mi Band e ela não ficar que nem uma louca. São diversas funções. E aí, só tô falando aqui das funções. Vou lançando os vídeos aqui, todos atualizados com a configuração dessas funções bem legais. Mas deixa eu ensinar vocês a como configurar o aplicativo Notify de forma independente sem instalar o aplicativo Mi Fit. Vamos lá. Aqui, ó. Eu desinstalei e instalei novamente o aplicativo Notify Fit Transform Band pra gente verificar como que vai fazer isso. Vou abrir aqui o aplicativo com vocês. Vamos fazer essa configuração junto. Vocês podem fazer tranquilamente na Mi Band de vocês. Se não gostarem, é só desinstalar e depois instalar a Mi Band 6 de novo no aplicativo Mi Fit. Ó. Tem que dar as permissões necessárias aqui, ó. Ele já encontrou a Mi Band 6. E aí, aqui, é importante. Você seleciona aqui Mi Fit não instalado, tá? Mi Fit não instalado. E ele vai pedir essa chave de autenticação. Como que a gente consegue ela? Há diversas formas, mas a forma mais fácil é obter aqui a chave de autenticação. Ele vai abrir uma página da web. Aqui, ó. Cliquei. E essa página da web aí vai auxiliar a gente. A gente clica aqui em Xiaomi, vermelhinho. Vamos aguardar um pouquinho. E aqui você loga com a sua conta, que você loga lá no Mi Fit. Então, vou logar aqui com a minha conta. Ok. Fiz o login lá. Só clicar, você preenche e clica em fazer login. Ele já vem pra essa tela aqui de carregamento. E vai fornecer a chave de autenticação. Vamos aguardar. Aqui, ó. Chave de autenticação aqui. Certinho. É só clicar Next. E Complete. Perfeito. Configurado aqui o aplicativo Notify, ó. Vou apertar aqui pra voltar. Ele vai mostrar a sequência de passos, batimentos cardíacos, estresse. SPO2 aí, a oxigenação do sangue. E, no caso, não vai ter nenhum dado que eu acabei de configurar. O algoritmo vai fazer também o monitoramento do sono, de tudo, da mesma forma que o aplicativo Mi Fit faz. O algoritmo é um pouquinho diferente, mas da mesma forma é muito confiável. Ele está sincronizando os dados novamente aqui, mostrando na parte inferior. E aí, você vai ter acesso a todas as novas funcionalidades. As funcionalidades que a gente não tem no aplicativo Mi Fit. somente no aplicativo Notify Fit Transform Band. Que, na minha opinião, é o melhor aplicativo pra Mi Band, desde a Mi Band 2, não oficial. A gente não pode, né, destratar o aplicativo Mi Fit, que é o oficial. Mas é o melhor, onde eles tentam trazer as melhores funções aí. Mesmo que seja de forma, assim, não oficial. Mas eles trazem as melhores funções aí pra sua Mi Band. E, galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixem aí nos comentários sua opinião. Você vai fazer essa configuração? Deixa aí, tá? E um abraço pra todo mundo. Valeu por ter assistido. E foi!